Buongiorno, meus amores! Buongiorno! Olha só, hoje está um sol maravilhoso aqui na Itália. Não está aquele frio terrível. Agora sim, está parecendo primavera. Olha só, um pouco aqui da frente da minha casa. Biracir está ali trabalhando, ali, no pé de oliva, potando. Vou mostrar um pouquinho daqui da frente da minha casa a vocês. E é isso aí. Já tomaram o cafezinho de vocês hoje. Comenta aí. Vou tomar o meu café agora. Aquele cafezinho para começar o dia. Vamos tomar aquele cafezinho, galera, comigo. Aceitam? Comentem aí no comentário se vocês já tomaram o cafezinho de vocês hoje. Boa semana para todos vocês, abençoada. E desejo muito sucesso para vocês, em nome de Jesus. Está, está esperando sua frutinha da manhã, hein? Toma, teu melone. Olha só, eu dou o melão para ele aqui, né? Porque é seguro, ele não engole nenhum pedaço para não se engajar. E fica aí, chupando a frutinha dele. Está gostoso? Enquanto eu faço minhas coisas, né? Ele fica aqui, ó, brincando. Assistindo o desenho. Ele ama. Né, mocinho? Mamãe vai tomar o cafezinho dela agora. Vixe! Tchau, tchau. Tchau, tchau.